Olá pessoal, aqui é o Maurício Ramos e hoje é sexta-feira, hoje é dia da nossa dica e a dica de hoje é chame a atenção e desperte o interesse rapidamente. Bem, um ponto muito importante para você que está construindo a sua autoridade online é criar e compartilhar conteúdos ricos e de qualidade. E o conteúdo, seja qual for o seu formato, vídeo, escrito ou áudio, ele precisa ser estruturado de forma lógica para que desperte o interesse do público e o público consuma esse conteúdo. E essa sequência lógica utilizada na construção do conteúdo é dado o nome de matriz AIDA, que é a sigla para atenção, interesse, desejo e ação. Portanto, lembre-se, o seu primeiro objetivo ao criar um conteúdo é chamar a atenção para despertar o interesse do público rapidamente. Bem, essa era a nossa dica de hoje, eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos na próxima dica. Um abraço!